Para eu te chamar, meu amor do meu coração, que é o amor desse povo maravilhoso de São Domingos. Eu queria dizer a vocês, muito obrigada de coração a todas as mulheres, a todos os homens, a todas as famílias que estão conosco. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada de coração. Vamos para a vitória, Senhor. E agora com vocês, vai lá, Rodrigo, vai lá, vamos nós dois, vai lá, cadê o Rodrigo? Cadê o locutor? Trató, 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 trá, trá. Oi, oi, fora, vamos lá. Trató. Trató, trato, trato. Trató, trato. Vem, meu amor, vem, 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 vem. Eu não quero ser a estreia maior, vou ser. A estrela da minha vida é você. Então, São Domingos do Maraéu, boa noite. Boa noite, eu digo sim para vocês. Tudo que falo na minha vida é inspirado por Deus. Vou voltar bem aqui, dizer para vocês, que Deus me mandou falar assim. Privilégio, eu estive aqui, nesse momento, o cachorrão disse, que vento maravilhoso. Então, nós, todos nós que eu quero agradecer, andamos por todos São Domingos dessa campanha, no calor e na poeira, e no momento mais especial, o vento que sopra o astolfo nos nossos corações. Então, ensopra em corações, amar São Domingos do Maraéu, meus amigos. Eu quero agradecer a vocês todo dia, Figueira, você é meu cara. Eu vou eleger medalha a quem não perde, a quem é trator, a quem foi e quem será sempre. Dizer São Domingos da minha vida, me perdoe por errar, mas dizer que esse momento é especial. Eu já trabalhei há mais de 25 anos na política em São Domingos do Maraéu. Nenê, nunca vi momento mais especial. Já me disse, meu irmão, nunca vi momento tão especial. E é o momento que eu digo, é o privilégio de quem constrói. Quem tem privilégio é dado por Deus. Quem tem privilégio é construído, como vocês me ajudaram a construir o privilégio de estarmos aqui. Dizer, meu São Domingos do Maraéu, dizer a todos vocês, eu não sei por onde ando, eu não sei quem me inspira, eu sei que tem um Deus no coração, eu sei dizer a São Domingos do Maraéu. Eu quero o melhor pra vocês, eu sonho por São Domingos, eu vivo vocês na minha vida. Então dizer, ser o político e que Deus inspira o privilégio é porque nós somos os melhores. Obrigado, São Domingos do Maranhão. São Domingos que eu desejo vocês a todos que estão comigo aqui em cima desse palanque. Nós temos 22 nomes, 22 nomes que eu quero dizer a vocês. Todos humildes, mas todos com defeito que todos nós queremos. Dizer, amanhã, quem teve a oportunidade de estar naquele parlamento? Rastrofo, Braz, Nildo, Simar, eu quero dizer a todos vocês. Você era o sítio que esteve lá, dizer a todos vocês. Eu aqui estou pedindo a vocês primeiramente que vote nesse parlamento que é o meu desejo. Porque eu quero o melhor pra São Domingos do Maranhão. Não adianta agourar por causa de política de paixão. Eu amo vocês, eu amo o povo e pra se governar nós temos que ser retos com o judiciário, o legislativo e o executivo. Amigos de São Domingos do Maranhão, aí estão os nomes de 22 nomes que falaram a todos vocês. Com experiência, com menos experiência e vocês é que vão escolher. Dizer São Domingos o privilégio. O privilégio está nos nossos corações do vento que essa lagoa nos trouxe. E como é o privilégio de vocês escolherem o melhor prefeito e os melhores vereadores para São Domingos do Maranhão. São Domingos que eu amo. Minha mulher, eu quero te dizer, eu estou feliz demais. Estive com minha irmã, com meu cunhado, com a Alice e com o Horácio aqui. Porque meu coração é múltiplo. Meu coração não tem mágoa. Alice, eu quero te dizer que a minha felicidade, meu sobrinho aqui. A gente só é grande quando a gente é junto. Quando a gente constrói. Teu marido, meu irmão, me ajudou a estar aqui. E eu não tenho medo de falar essa história. Porque o medo é quem criou o lobisomem. E quem criou o lobisomem está preso pelo voto de São Domingos do Maranhão. Jamais São Domingos botará quem criou um tratozão mau. Vocês conheceram. Deus me deu a oportunidade. O privilégio que o povo escolheu o tratozão quatro vezes prefeito. Essa é a senhora. Meu Deus. Meus amigos. Que estão aqui. Quero dizer para vocês. Eu queria falar mais. Eu queria dizer a vocês o que eu quero. O que eu sonho para o povo de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Mas vocês, em privilégio dado por Deus, sonham mais do que eu. E nós vamos construir junto com vocês. São Domingos da minha vida. Juventude da minha vida. As pais de família da minha vida. Eu quero dizer que esse momento é só nosso. Mas tu sabe por que ele é só nosso, meu amor. Porque foi privilégio dado por Deus. E é pelo privilégio que eu quero agradecer a mulher que Deus me deu. Quero agradecer a esse palanque maravilhoso. Quero agradecer a todos os São Domingos do Maranhão que viram as costas e dizer só esse trator ama. E Deus me deu o privilégio de estar amando, junto, ligado com vocês, São Domingos do Maranhão. Muito obrigado, São Domingos. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero dizer que a partir de agora, eu quero pedir para vocês um pouquinho de calma, Fabiano. Silêncio. Sabe o que a gente vai sair daqui agora? Amanhã, quando a gente tirar essa ressaca, porque ressaca não é só de cachaça. É de felicidade que Deus dá privilégio. A gente vai chegar lá na rua, abraçar a cara. A festa do trator foi de arrasar. Então vem pra cá, abraça. Esse prefeito será de vocês hoje. Quem votou hoje em mim, ou quem não votou, eu vou ser prefeito deles também. E ninguém vai ficar com o senhor. Então, amigos de São Domingos do Maranhão, um grande abraço da minha vida. É privilégio de Deus. É privilégio que esse trator. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês. Ai!